Luciano, a gente teve agora esse... Como é o nome dessa catástrofe? Ciclone, né? Ciclone extra-tropical. Devastou o Estado. Eu estava ouvindo agora no rádio, não sei quantas mil famílias ainda estão sem luz. E também na região da Equatorial. Eu imagino que a Assembleia deve ter sido grande a demanda. Eu queria uma... Como é que... A devastação a gente sabe, mas como foi a nossa reação, enquanto Estado, da questão da infraestrutura, de ajudar as pessoas, da questão do retorno da luz, o que vocês conseguiram apurar de retorno do Estado após o que aconteceu? O Estado ficou prejudicado enormemente pela privatização, porque perdeu essa capacidade de gerenciamento do problema e ficou nas mãos de uma empresa privada. E a gente viu que, ao contrário do que foi propagado, não melhorou o serviço. Ao contrário, as equipes que faziam a manutenção da rede elétrica, elas foram desmanteladas com a privatização, porque muitos profissionais saíram ou foram demitidos e entraram novos que não tinham experiência, então demoravam muito mais para fazer os reparos. E na comunicação devem ter contratado alguém do Atlético Paranaense, porque eles não se comunicam com ninguém, nem com a população call center, nem a senoria de imprensa falar com os órgãos de comunicação. Eles não dão bola para ninguém. Eles não dão bola para ninguém. Nós recebemos muitas reclamações das pessoas que diziam que não tinham nem como falar com a empresa para comunicar que estava com problema na sua energia elétrica. Então, é o resultado desse modelo de privatização e de entrega dessas áreas estratégicas do Estado para a iniciativa privada. E não é à toa que em muitos países da Europa e até nos Estados Unidos, as privatizações estão sendo revistas. Estão retornando. Estão retornando. Estão retornando. Principalmente na área do saneamento, mas também na energia elétrica. o Estado está retomando das empresas privadas porque o serviço piorou e ficou muito mais caro. E é isso que vai acontecer aqui também, lamentavelmente. E a Corsã é a próxima que está na boca para ser entregue também. Uma outra área extremamente... Aqui na cidade de Maia também. Estão louco para fazer. Aqui na cidade de Maia. E é uma área extremamente importante. Água, luz, telefone. Tudo isso que hoje é a vida pulsante de uma cidade está nas mãos de empresas privadas.